Enigma do Oriente Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva E o nosso tema agora é o que ele ou ela quer de você de verdade O que essa pessoa quer de você gente Vamos descobrir o que essa pessoa quer de você de verdade O que ele ou ela quer de você de verdade Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? Quero mandar alô para minha amiga lá da Suíça Não, desculpa, é da Suécia, é a Bárbara Bárbara mandou um presente aqui para o canal Enigma do Oriente Esse tarô maravilhoso que eu vou usar agora com vocês, tá bom? Babi, muito obrigado, estamos juntos É bom ter amigos que possam nos ajudar sempre Pessoal, quero lembrar vocês da consulta A consulta da promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar horário, tá pessoal? Simples assim É uma promoção aonde a gente consegue responder via gravação de áudio As cinco perguntinhas que você vai fazer, tá bom? E também temos a consulta completa A consulta completa, tá? A promoção também são 30 minutos Via chamada de vídeo, tá bom? Então, esse é o canal Enigma do Oriente Esse é o canal que mais cresce Compartilhe esse vídeo, marque seus amigos E venha fazer parte do nosso canal Enigma do Oriente Você tá gostando do canal? Deixa o seu relato aí, fala pra mim O que você acha Que pode melhorar no canal? Fala pra mim Se for uma coisa conveniente Que dê pra gente fazer Bom Já falei muito Os quatro montinhos estão prontos Novidade também agora aqui, ó Montinho número um é do pai Xangô, tá? É pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa Montinho número dois é da minha mãe Yansan Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa Montinho número três é pra quem nunca teve nada com essa pessoa É uma amizade nova ou uma amizade antiga Santo Antônio E o montinho número quatro Também é pra quem nunca teve nada com essa pessoa É uma amizade nova ou uma amizade antiga São Lázaro Um, dois, três ou quatro Dê uma pausa no vídeo E eu vou dar prosseguimento pro vídeo não ficar tão extenso Vamos na opção número um, gente Pai Xangô Isso, a opção número um é pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, tá? O que ele ou ela quer de você na verdade? O que essa pessoa quer de você na verdade, gente? Traz a energia dessa pessoa pra cá Mentaliza essa pessoa que você gosta E vamos descobrir o que essa pessoa quer de você de verdade Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Gratidão total a vocês, tá? Eu leio todos os comentários Continue mandando Continue participando do nosso canal Pra você, meu amigo aqui Minha amiga que escolheu a opção número um De Pai Xangô O que essa pessoa quer de você de verdade, gente? O que esperar dessa pessoa? Gente Essa pessoa é uma pessoa Que ela quer um envolvimento emocional com você Seguro É uma pessoa que ela quer você É uma pessoa que ela tem até outras opções Mas só você mexe com o coração dessa pessoa, tá? Por isso eu falo Essa pessoa, ela quer o seu amor, tá? É uma pessoa que ela está muito certa do que ela deseja Por isso que eu posso falar pra você Essa pessoa vai se comunicar com você Eu vejo ela se movimentando Ela está no racional Não vai vir tão romântica, tá, gente? Mas é uma pessoa que vem no racional Pra conversar com você Pra ter uma conversa franca, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa te vigia Ela vai te procurar Pra você que já teve alguma coisa com essa pessoa aqui Do monte número um Vai haver procura dessa pessoa Em relação a você, tá, gente? Eu vejo que essa pessoa aqui É uma pessoa que ela tem sentimentos por você, tá? É uma pessoa que você tem a sua importância na vida dessa pessoa E eu vejo sim Que vocês vão conseguir uma reaproximação aí Então, portanto Foca nas coisas boas Pra você poder ter as coisas boas com essa pessoa Essa pessoa tem sentimentos com você E vejo ela realmente voltando, tá? Essa pessoa vai voltar pra você Bom, e como eu falei Ela vem totalmente no racional, tá, gente? Ela vai tomar uma atitude Movida por essa atitude Ela não vai nem pensar duas vezes Ela vai fazer, tá, gente? Pode ter certeza que essa pessoa vai fazer Outra carta de espada Falando que ela está no racional Vai agir até sem pensar E o melhor pra vocês ainda vai vir, gente Essa pessoa quer saber tudo de você Te vigia Vigia bastante Tem sentimentos escondidos aqui Essa pessoa tem um sentimento por você Mas ela não te fala É uma pessoa que ela é muito insegura Pra falar do que ela sente, tá, gente? Mas tem muitos sentimentos aqui E não são poucos, tá? São sentimentos verdadeiros Eu vejo essa pessoa Entendendo que o melhor Ainda está por vir em relação a você Vocês vão vivenciar aí O romance novamente, gente Pra muitas pessoas aqui Se trata de uma reconciliação, tá? Você e essa pessoa aqui Tem tudo pro reconciliamento aí, tá? Eu vejo essa pessoa vibrando muito Essa energia Ela está com muita força Com muita atitude Com muita vontade De retornar pra sua vida, tá? E vejo ela se esforçando Cada vez mais Para que isso possa ser feito O mais rápido possível Por quê? Tem uma total conexão aqui Essa pessoa tem muito tesão com você, tá? E eu vejo ela insistindo demais em você Por causa também da paixão E da atração física, tá? Vejo um momento muito favorável Pra essa pessoa te reconquistar Entendeu? Porque você representa O final feliz no amor dessa pessoa Ou seja A intenção dessa pessoa com você, gente O que ela quer de você de verdade É o seu amor Ela quer um relacionamento sério com você Ela quer te reencontrar Pra poder olhar pra você E pedir você em compromisso Seja qual for o compromisso Noivado, casamento Morar junto Essa pessoa vem no seu caminho Para te ofertar amor E fazer aí, ó Um pronunciamento Que você vai realmente Ficar abalado ou abalada Pai Xangô vibrando aqui no número 1 Qual o recado aqui Da espiritualidade pra você Consulente que escolheu a opção número 1 Você merece amor Você é amável Conhecendo-se A medida que você revela o seu eu mais íntimo Ao outro Vocês se vinculam cada vez mais A medida que você vai Deixando as coisas acontecerem Mostrando quem realmente você é Você vai conquistando essa pessoa cada vez mais Esse, esse É o recado da espiritualidade pra você Lembrando Se você achar que não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa Tem uma promoção aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário Tá pessoal Simples assim Deixe o seu like, ative o sininho E continue se inscrevendo no canal Vamos pra opção número 2 Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa A opção número 2 é a opção da Minha mãe Ansan Epa, rei Ansan Vamos ver aqui gente O que ele ou ela quer de você Na verdade Vamos descobrir Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva O que essa pessoa quer de você de verdade Mentaliza essa pessoa aqui Pra você que já teve alguma coisa com ela A opção 2 A opção da nossa mãe Ansan Bom, pra você meu amigo Minha amiga Que optou pelo montinho número 2 aqui O que essa pessoa quer de você De verdade De verdade gente Olha, eu vejo aqui que essa pessoa É uma pessoa Que ela está no racional também Ela está querendo um sentido novo na vida dela Ela estava um pouquinho afastada de você Porque ela estava no racional Pensando na vida dela Pensando melhor no que ela quer Você e essa pessoa tem uma conexão muito forte Tá gente Muito forte mesmo E essa pessoa sabe Ó, provavelmente você pode ser mais velha Ou mais velha na idade Ou no pensamento Em relação a essa pessoa Mas essa pessoa aqui Ela se afastou de você Pra poder pensar na vida Pensar na situação de vocês Eu vejo aí que muitos estão afastados Alguma coisa aconteceu Algum problema inesperado aconteceu aí Aonde houve essa separação, tá E aí vocês estão realmente Um longe do outro Mas a boa notícia, gente Que não vai demorar muito Pra essa situação mudar, tá Eu vejo essa pessoa No momento ela está estagnada Ela está parada mesmo Ela está fugindo de envolvimento Não sabe o que fazer Ela está sofrendo bastante Sim Essa pessoa sentiu muito esse término, tá gente Ela pode até não demonstrar Mas ela sentiu bastante Só que o mais legal É que ela está no momento Se recuperando Porque ela sabe Que ela pode ter um triunfo Junto com você Por quê? Essa pessoa sabe Que você tem sentimentos por ela, tá Eu vejo essa pessoa Com muito desejo De te reconquistar, tá gente O que ela quer com você É te reconquistar Se reaproximar Eu vejo essa pessoa aqui Agindo Sem Sem pensar muito Ela vai se jogar, gente É uma pessoa que Ela vai agir com imaturidade Ela vai aproveitar Uma oportunidade Que vai aparecer aí Em relação a você E ela vai se jogar Pra viver o agora Não vai ficar fazendo Muitos planos, não Essa pessoa aqui É uma pessoa Que eu vejo Que ela vai tomar Algum tipo de atitude E não demora, tá gente É uma pessoa Que tem sentimento por você Ela vai querer um reinício Eu vejo novos caminhos Pra vocês, tá E vejo vocês realmente Reiniciando Por quê, gente? Porque a justiça Vai ser feita No caminho de vocês, tá gente? Vai ter justiça aqui Essa relação Uma relação que Vocês vão conseguir sim Estabelecer essa relação Por mais difícil que apareça Vejo que vai vir Um equilíbrio Nesse relacionamento Que provavelmente Deve ter alguma coisa Relacionada ao lado kármico Porque Vocês têm uma conexão Muito forte Muito bonita E pode acreditar Que não é o término, tá? É apenas um afastamento Para as coisas Ficarem ainda melhor Em relação a vocês Qual o recado Da espiritualidade Pra você Que escolheu a opção 2 A nossa mãe em ação? Pessoal A espiritualidade Fala pra você o seguinte Mantenha a mente aberta Sua alma gêmea Pode ser diferente Do seu tipo E expectativa Olha isso, gente Essa pessoa E você tem uma conexão Muito grande Por isso que eu falei Algo kármico Aqui vem a confirmação Mas você tem que entender Que nem todo mundo É igual a todo mundo Tá, gente? Sempre vai ter que Um se adaptar Ao estilo do outro Para as coisas darem certo Tá bom? Veja aqui Que o momento Essa pessoa Tá resolvendo Alguma coisa financeira Para poder Vim pra você De uma forma Mais concreta Pra te dar estabilidade Esse é o canal Enigma do Oriente Essa foi a opção 2 A opção da Santa Bárbara Da nossa mãe em ação Se você achou Que não combinou Com o seu atual momento Faça uma consulta Particular WhatsApp é 2199 703 7548 Fazemos Fazemos Desfazemos Qualquer tipo De trabalho Especialidade Na área amorosa Promoção Por tempo limitado Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta é Quer com você Quer com você Vamos descobrir Aqui A opção Santo Antônio Para você Para você Que nunca Teve nada Com essa pessoa O que essa pessoa Realmente quer De você Gente O que ele Ou ela Quer de você Traz a energia Dessa pessoa Para cá Tá Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva E vocês São os melhores Do Youtube Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Pessoal Aqui do número 3 A opção Santo Antônio Para você Que nunca Teve nada Com essa pessoa Gente Você que nunca Teve nada Com essa pessoa O que Essa pessoa Quer de você Bom gente Essa pessoa Quer você Essa pessoa Quer um sentido Novo com você Na vida dela Tá É uma amizade Que vocês Estão realmente Aí É Com bastante clareza Com bastante certeza Do que vocês querem Vocês são próximos Um do outro Né Vocês estão se conhecendo Cada vez melhor E vocês estão tendo Uma conexão Muito forte Tá bom Veja que com essa Conexão que vocês Estão tendo Veja uma energia De total sucesso Aonde Essa pessoa Tá trazendo Mais estabilidade Pra você Superar os seus Problemas Pra você ter Uma transformação Na sua vida E com isso Você também Está ajudando Essa pessoa Eu vejo um começo De um relacionamento Aqui Tem total possibilidade De haver um relacionamento Porque eu vejo Que o momento É muito favorável Pra você E essa pessoa Vocês estão No caminho certo De alcançar Seus objetivos Que é Ficar um com o outro Tá Essa pessoa Se sente muito feliz Ao seu lado Você traz êxito Pro lado dela Tá Essa pessoa Quando está com você Parece Que ela esquece Do mundo Você está Despertando romance Nessa pessoa Tá Confiança Ela já tem E vejo Que essa pessoa Vai agir com rapidez Tá Essa situação Aqui Ela vai se Ela vai se resolver Sozinha Gente Tudo indica aqui Que você vai ficar Com essa pessoa Quando você menos esperar Vocês já vão estar juntos Por isso que aqui Pede pra você Ter paciência Ter cautela Ter sabedoria Não 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 dá um passo inseguro Deixa que a situação Vai se resolver Por si só Por quê? Eu vejo Uma energia aqui De total estabilidade Pra você ter Essa pessoa Ao seu lado Tá Eu vejo vocês Realmente Conseguindo Uma chance No amor Com essa pessoa Daí vai haver Um relacionamento Seguro Um relacionamento Onde vai te dar Uma base Tá gente É relacionamento Até pra ter Uma família Pra vocês Realmente Formarem uma família No futuro aí Porque Aqui essa pessoa Vai ouvir a voz Da intuição dela Tá E ela vai pegando Mais segurança Com você Vai pensar Com calma E com clareza E vai se envolvendo Aos poucos Nessa paixão Tá Essa pessoa aqui Está tendo paixão Tá Tá tendo pensamentos Aí maliciosos Com você aí Tem desejo aqui Pra você Pra você que nunca Teve nada Com essa pessoa Essa amizade Aí vai ter frutos Tá gente Essa pessoa Também Já cogita Essa possibilidade Qual o recado Do universo Pra você Vamos aqui Aqui no canal Essa situação Toda aí Tem uma promoção Pra você que nunca Vamos descobrir Tinha um ciúme De você Tremendo Você representa Muito Pra essa pessoa Ela já tem ciúme De você Essa pessoa Aqui Eu vejo ela Trabalhando duro Pra poder Tentar Se reaproximar De você De uma forma Mais amorosa É uma amizade Onde essa pessoa Vai querer Um envolvimento Tá E com isso Ela vai eliminando As dúvidas Que ela tem Se daria certo Ou não Pra quem não Está falando Com essa pessoa Vai ter Uma reconciliação Entre vocês Tá Veja Essa pessoa Aqui É uma pessoa Que ela vai agir Assim gente De forma É Totalmente Irresponsável Ela vai se jogar Porque Você tem Uma importância Na vida Dessa pessoa Essa pessoa Gosta muito De você É uma amizade Que está mexendo Demais Com essa pessoa Entendeu E eu vejo Que vai valer a pena Você investir Nessa pessoa Porque não é ilusão Eu vejo aqui Novas oportunidades Desejo realizado Entre vocês E alguém Manifestando Algum tipo De interesse Nessa relação Aqui gente Vai haver Um relacionamento sério Entre vocês Pra maioria Das energias Lógico Não tem como Combinar com todo mundo Eu vejo aqui Também Que essa pessoa É uma pessoa Que ela vai lutar Por você Ela já planeja E ela está com mais Compreensão das coisas Tá gente Ela está mais Ela está Está compreendendo Esse sentimento dela Da forma Que está acontecendo Tá Vejo ela com muita paixão Está com fogo Sim Por você Tem um tesão Já aqui E essa pessoa É uma pessoa Que ela vai dar Uma oportunidade Tá bom Já está na mente Dela isso Já está vibrando Isso Tá bom Porque você Tirou ela da tristeza Essa pessoa Está se sentindo Sozinha E você Está aí do lado Dela E ela não vai Pensar duas vezes Tá Ela está à espera De você Vejo vocês Tendo felicidade Vejo essa pessoa Já tem um apego A você E vejo que vocês Têm tudo Para ter um relacionamento Porque essa pessoa Aqui gente Quando você Não está perto Ela fica recordando Lembrando dos momentos Que vocês Conversaram aí Tá Tem tudo Para vocês Realmente Terem um relacionamento Qual o recado Do universo Para vocês Da opção número 4 É seguro Para você Amar essa pessoa Abre o seu coração Ame-se primeiro Seu respeito próprio Tornará mais romântico E atraente Bom gente É seguro Amar essa pessoa Mas não deixa De se amar O universo Está pedindo isso Para você Gostou? Deixe o seu like Ative o sininho Compartilhe esse vídeo Você não deixou o like Eu estou olhando aí Deixa o like Olhando Emigma do Oriente Tornará mais romântico Tornará mais romântico Tornará mais romântico